Mudou ele O que é que ele.... Segura, adora a volta Que é onde é a volta Eu estou pra mim, do Senhor, para não ajudar o que eu Aham Da ne vejo os tempos da criatura. Aí. Eu só assino de novo cara, mas é só acontecendo um, certo é tudo que eu sei lá. Não, 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 não. Não, não vejo que... Não, não... Você quer que a parte da polícia? Listo?